Vamos lá, galera, que está estudando aí para o Enem, ó, mais questões aí de logaritmo, tá? Vamos lá, três questõezinhas aí, para que a gente possa entender um pouquinho mais aí do conceito de logaritmo, tá? Direto exercício, se alguém está precisando de explicação, eu vou colocar um link aqui em cima aí, um cardzinho, para você ir lá para a questão teórica das propriedades do logaritmo. Um abraço e vamos lá! Vamos lá, galera! Questão agora aqui sobre logaritmos, tá? Só que a gente vai falar agora sobre as propriedades do logaritmo. Vamos tentar já matar essa daqui? Diz assim, ó, se log de 2 é igual a A, log de 3 é igual a A mais B, então qual é o valor disso daqui, ó? Vamos lá, sem pensar muito, eu tenho essas duas informações aqui que era aquela. Então, deixa eu só reescrever aqui, ó. Logo de 54 dentro de uma raiz cúbica, né? Mas como é que eu resolvo isso daqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aquela raiz dali. Então, eu posso tirar um número de dentro da raiz, contando que eu coloque um expoente fracionário. Então, eu coloco aqui, ó, log de 54 elevado a 1 terço, tá? Já que aqui era 3, aqui vai ficar 1 terço. Se aqui fosse raiz quadrada, aqui ficaria 1 sobre 2. Se fosse raiz quinta, aqui ficaria 1 sobre 5, por aí vai. Então, a primeira coisa aqui, eu já posso fazer a nossa primeira propriedadezinha, ó. Eu posso pegar esse expoente aqui e jogar ele lá pra frente. Lembra disso? A propriedade lá da potência, que alguns chamam de propriedade do peteleco. Então, 1 terço vai pra frente e eu multiplico aqui o log de 54. 54, opa, 54, tá? Então, quando eu chego aí no log de 54, o que eu posso fazer? Eu vou escrever 54 aí como 9 vezes 6, tá? Então, eu vou repetir aqui, ó, 1 terço vezes log de 9 vezes 6. 9 vezes 6 não é 54? Então, é isso aí. Continuar aqui embaixo, ó. É igual, se eu tenho aqui uma, um produto, eu caio em outra propriedade de logaritmo, que a gente chama de propriedade do produto, que eu abro ali na soma de dois logs. Então, esse 1 terço vai continuar aqui fora. Vou abrir um parênteses aqui agora, ó. E vou escrever o log de 9 vezes 6 como o log de 9 mais o log de 6. Tá melhorando, mas ainda não sei muito o que fazer. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou lá pra aquelas informações, ó. Eu tenho o log de 2 e o log de 3. Eu não tenho o log de 9 nem o log de 6. Então, eu tenho que escrever tanto 9 quanto 6 em função de 2 e 3, ou 2 ou 3, né? Então, olha só, eu posso dizer que o log de 9 é a mesma coisa que o log de 3 ao quadrado. E o log de 6 é o log de 2 vezes 3. Então, segue aí as nossas propriedades, ó. A linha de baixo não acabou, não. 1 terço ainda tá lá fora, ele tá só esperando acabar tudo que tá lá dentro do parênteses. De novo, propriedade aqui da potência, ó. Esse 2zinho aqui é expoente, pula aqui pra frente. Então, eu vou ficar com 2 log de 3, mais... E agora aqui eu tenho um produto. Então, eu abro aqui na soma dos logs. É o log de 2, mais o log de 3. Beleza? Agora, já fica um pouquinho mais simples pra gente. Continuando aqui embaixo. Vou continuar tendo aquele 1 terço lá. E vamos ver o que acontece dentro dos parênteses, ó. 2 vezes log de 3. Eu vou lá em cima, eu sei que o log de 3 é a mais b. Então, aqui vai ficar 2 vezes a mais b. Mais o log de 2 lá em cima diz que é a. Mais o log de 3 que é, de novo, a mais b. Então, na linha de baixo, vou manter 1 terço. Esse 2 aqui, ele vai distribuir, ó. Aplicar distributiva nele. Então, ainda dentro do parênteses, 2 vezes a vai dar 2a. Mais 2 vezes b, que é 2b. Mais a mais a, vai dar 2a. E aquele b sozinho lá, ficou aqui fora. Tá, então, o que eu tenho aí? Ainda assim, 1 terço. E dentro do parênteses aqui, eu vou ter 2a mais 2a, dá um total de 4a. Tenho 2b mais b, dá um total de 3b. Tá legal? Então, a resposta aí vai ficar assim, né? 4a mais 3b, quase que eu erro aqui a continha. 4a mais 3b sobre 3. Isso daí é a nossa letra D. Falou? Então, a primeira aí foi só... Ela é um pouco demorada. Pode ser até um pouco cansativa aí. Quando só precisei aplicar algumas propriedades. Vamos para a próxima lá? Então, a próxima aqui dá a informação de log de a igual a 4 e log de b igual a 1. E está pedindo aquela coisa feia lá. Vamos lá. Vamos brigar com ela. Começar aqui. Log de... Ah, eu tenho lá dentro do radical a³ sobre b. E o radical é de índice 3. Vamos lá. Vamos abrir isso daqui. Pessoal, mais uma vez, o que eu vou fazer? Vou tirar o radical daí. Então, eu vou repetir aqui o log. Vai ficar a³ sobre b dentro do parênteses. Por quê? Porque aquele índice lá do radical se torna o inverso aqui do nosso expoente. Tá? Então, melhorou um pouquinho porque tirou daquele radical. Continuando, então. Regra da potência. Esse 1 terço pula lá para frente do log. Então, mais uma vez. Agora, a questão anterior. 1 terço está aqui. Vezes o log de a³ dividido por b. Log de a³ dividido por b. Eu tenho aí, então, o log do quociente. O logaritmo do quociente. É mais uma propriedade para a gente. Abro aqui. Então, aqui vai ficar log de a³ menos o log de b. Linha de baixo. E vamos continuar isso daí. 1 terço permanece. Ele só vai sair daqui lá no final. Desse lado aqui. Mais uma vez. Eu tenho aqui um expoente. Ele vai pular lá para frente pela nossa propriedade. Então, 3 log de a menos o log de b. Log de b. Estou sempre esquecendo a última aqui. Mantendo aqui. 1 terço vai ser... Quer dizer, vai ser não. Multiplicado por... Vamos lá. 3 vezes o log de a. O log de a é 4. Então, aqui vai ficar 3 vezes 4. Menos o log de b. O log de b é 1. Então, isso daí foi até um pouquinho mais simples. Embora não acabou. Vamos aqui para a linha de baixo. Eu tenho 1 terço. Que vai multiplicar. E faz a continha lá dentro. 3 vezes 4 vai dar 12. 12 menos 1, 11. Então, eu vou ficar com 1 terço vezes 11. E 1 terço vezes 11 é 11 sobre 3. Está legal? 11 sobre 3. Letra b. Questões relativamente tranquilas, né? A letra é feia porque está escorregando aqui na mesa digital. Mas está dando para entender. Vamos para a próxima? Depois que tiver dúvida, é só voltar aí no vídeo ou pedir aí a solução nos comentários. E a próxima aqui, agora eu tenho um sisteminha. Sistema que envolve logaritmo. Então, olha só. Esse daqui, eu já vou mexer aqui do lado. Se eu estou vendo log de a vezes log de b, eu posso dizer que isso daqui é logaritmo. É a propriedade lá do produto. Só que agora é na mão inversa. Ao contrário. Se eu tenho a soma de dois logs, eu posso transformar em um log só do produto. Tudo isso daí é igual a log de 36. Embaixo, eu não tenho o que fazer. A mais b é igual a 13. Então, eu estou mantendo ali. Aqui, pessoal. Vou só trocar aqui para você entender. Trocar só a cor, tá? A cor aqui da caneta. Então, eu posso excluir aqui, se os logs são da mesma base, né? Base 10. Eu tiro esse log daqui com o log de lá. Então, eu tenho que a vezes b é igual a 36. Embaixo, eu tenho que a mais b é igual a 13. Então, agora eu continuo tendo um sistema, só que eu não tenho mais um sistema envolvendo o logaritmo, né? Vou voltar aqui para o vermelho. Não tenho mais um sistema envolvendo o logaritmo. Então, aqui, eu vou fazer pelo método da substituição. Vamos ver como é que dá isso? Vou deixar o a isolado aqui. a é igual, e eu vou passar o b para o outro lado. 13 menos b. Vou lá na equação de cima e vou trocar. Onde estiver escrito a, eu coloco 13 vezes b. Então, aqui, 13 menos b, né? Menos b, parênteses, vezes b, que estava lá fora, é igual a 36. Aplica a distributiva aqui, ó. Então, vai dar 13b menos b ao quadrado vai ser igual a 36. Jogo tudo para o mesmo lado, nós vamos ter aí uma equação quadrática, né? Uma equação de segundo grau, ó. Mais 36. Tudo isso daí é igual a zero. E equação de segundo grau, eu preciso calcular o que a gente chama de delta e báscara. Vou mudar aqui, mais uma vez, a cor para ver se vai ficar um pouquinho melhor da gente entender e não confundir. Vamos lá, calculando aqui o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Olha aí como é que dá. b igual a 13, menos 13, né? Menos 13 elevado ao quadrado vai dar 169, tá? Qualquer número negativo elevado ao quadrado dá positivo. Desse lado aqui vai ficar menos 4 vezes o a, que é 1, vai dar menos 4. Menos 4 vezes 36 vai dar o que aqui? Vai dar 4 vezes 6, 24, 12, 144. Então, aqui, 144. Eu tenho, então, que delta vai ser igual a 169 menos 144, 25, tá? Então, já sei que é 25, vamos só dividir aqui, ó. Vamos continuar a nossa pontinha saindo daqui e lá para cima. Agora, pela fórmula de báscara. x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, eu tenho que x vai ser igual a menos b. Repara que o b, ele já é negativo, tá? Que é o menos 13. Quando eu jogar para cá, então vai entrar em positiva. Vai dar 13 mais ou menos a raiz quadrada. Olha, o delta é 25. Se o delta é 25, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Sobre 2 vezes o a. Como o a é igual a 1, aqui vai ficar apenas sobre 2. Então, eu tenho aí meus dois valores, ó. x1 e x2. 13 mais 5 vai dar 18. Dividido por 2, 9. E o nosso x2 vai ser 13 menos 5. Vai dar 8. Dividido por 2, 4. Então, eu tenho aí 9 e 4 é o meu gabarito. 9 e 4 é a letra C. Falou, pessoal? Três questões aí sobre propriedades de logaritmo. Depois eu coloco outras aí. Se inscreve aí quem não for inscrito. E um abraço aí do professor Reinaldo Emirato. E aí E aí